Bom dia meus amigos, já são cinco e meia da manhã, acabei de me acordar. Estou aqui na Praia de Riacho Doce, na casa dos meus primos aqui em Maceió. Uma parte deles são pescadores. E eu estou a caminho da Praia da Sereia. Lá eu pretendo mostrar pra vocês como é, mostrar a beleza daquelas praias, né? Que é um lugar muito bonito, né? Pra turistas. E eu pretendo mostrar pra vocês de uma forma bem simples, né? Vocês vejam como é bonito aqui, nossa região aqui de Alagoas, litoral norte, né? Saindo de Maceió para Mirante, são 20 quilômetros. 15 minutos a pessoa chega, né? É de Maceió a sentido Amaragogi. E é isso aí, meus amigos. Já estamos a caminho da Praia da Sereia. Devagarzinho, fazendo uma caminhadazinha para a gente se manter um pouco em forma, né? Se cuidando da nossa forma física. E aqui é um lugar bonito, de uma vegetação diferente, né? Da que nós estamos acostumados. Por exemplo, no sertão é aquela caatinga, né? Cerrado. E aqui é outra vegetação. Outras paisagens totalmente diferentes. E... De qualquer forma, aqui é muito bonito, né? Onde nós estivermos, seja no sertão, seja na praia, no litoral, Zona da Mata, pra onde você for, na natureza. O lugar é bonito. Porque... Nada mais, nada menos, quem preparou tudo isso... Foi o nosso Pai, né? Nosso Deus. Então, é só motivo de... De agradecimento, de louvor... E de adoração, porque... O Senhor tem... Nos presenteado e nos abençoado, né? Tem insistido... E nos abençoado. Daqui a pouco nós estaremos... É... Vamos passar pelo Mangue. E... Lá também tem uma ponte. Eu vou tentar mostrar pra vocês, pra que vocês... Vejam, né? Como... É... O sistema aqui, né? Na Zona Norte. O litoral de... Bela Vida. Acabei de chegar agora aqui no Mangue. Da Praia da Sireia. E vou mostrar pra vocês, é... Um pouco dessas paisagens, né? Dessa vegetação. Que... Muitos nem conhecem. Mas o que eu tenho a dizer... É que é muito bonito, né? São as... As maravilhas, né? Que Deus... Tem... Para nossas vidas, né? E aqui não paga nada. Aqui é tranquilo. Aqui... Quem preparou tudo isso para nós... Foi o nosso Pai. Porque pra... Falar... E mostrar isso aqui... Com palavras... É complicado. E é isso aí, pessoal. Eu estou aqui... É... Um pouco... Embrenhado aqui dentro do Mangue. É... Muito bonito. É um lugar... Onde a natureza aqui é preservada. No mar... Quando enche... Né? A maré... Aí isso aqui fica tudo cheio. Quando a maré seca... Aí vai secando. Agora aqui é um paraíso. Porque aqui... Assim... Aqui é uma junção... Da água do mar... Com a água do mangue. A água do mangue... É fria... E a água do mar... É quente e salvada. Mas... A tardezinha... Mais ou menos aí... Das três às quatro horas da tarde... Aí... O mar vai invadindo o mangue. E fica... Lindo. Pra quem gosta de... De natureza... Quem gosta de sossego... É uma... É uma benção de Deus. Então fica registrado pra que vocês... Né? Também... Sempre que puderem... Por um tempinho... Organiza... E vim a conhecer também... Aqui... A nossa região de Alagoza... Depois de maçarar um pouquinho... Rapidinho chega... É só paisagem... É só natureza... É só benção. E é isso aí meus amigos... Estou aqui agora... Debaixo da ponte... Bem pertinho da... Praia da Sereia... Aí vim tentar mostrar aqui... Como é que funciona aqui ó... Aqui é o mangue... A água vem do mar ali ó... É o mangue... Quando eu encontro aqui... Quando eu despeço aqui ó... Tá certo... Mangando de mim... Dizendo que eu sou bombeiro... Os populares aqui da região... Tudo gente boa... É só tranquilo... É só simples... Meu nome é Heraldo... Meu nome é Heraldo... Heraldo? Prazer Heraldo... É... Prazer Heraldo... É... 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 Pessoal tá mandando de mim aí... O que eu tô fazendo aqui... Os conteúdos... Para vocês... Manda a pessoa cheia... É só... É só... É só... Manda... Manda... É... 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 Estou aqui debaixo da ponta... Aqui ó... Aperta a porta da sereia... Pra vocês... Terem... É... 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 Eu queria ver que agora aqui é ele, nadando na praia da sereia, o que é que vocês acham? Um pouco, eu quero ir mais. É só lá ver. É isso aí, meus amigos. O lugar aqui é maravilhoso. E eu convido a todos, porque nós nascemos é para ser feliz, né? Vamos tentar fugir um pouco do sistema. O que a sociedade nos impõe é se acordar para trabalhar, vai comer, já está atrasado, vai dormir atrasado, se acorda atrasado. Então, é complicado para o cidadão de bem hoje, que trabalha com simplicidade, com dignidade, com poucos recursos, sobreviver. Então, fica aqui o meu apelo para vocês que irem um pouco do seu tempo, se organizem e, se puderem, venham também, façam um pouco de esforço e venham também desfrutar das bênçãos, né? E eu quero agradecer aqui as maravilhas que o nosso Deus tem para nós, porque aqui é maravilhoso, é belo, é lindo. É só agradecer ao nosso Deus, porque ele tem insistido em nos abençoar. E é isso aí, meus amigos, acabei de chegar aqui, na estátua da Sereia, né? A conhecida Praia da Sereia. E não é fácil, não, para atravessar aqui, é, passa por esses arrecitos aqui, ó. Pedrinhas aqui, só que não é uma lama. Não que eu estava andando aqui em cima de uma tábua cheia de prédio. Mas, consegui chegar, pra deixar registrado, né, pra vocês, né, que estou na Praia da Sereia. Paraíso de belezas naturais. Venham também conhecer. Não deixem parar depois, organizem-se e venham para a Praia da Sereia. Vocês não se arrependerão, porque aqui é belo. Todo tipo de opção. Se você quiser ficar ali naqueles vazinhos de restaurantes, é, é, a peixada aí que dá pra quatro pessoas, 80, 100 reais. Se você é uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, né, pode ir ali, ó, lá no fundo, vê, aqui. Vem, ó, todos os italianos, pelo que me passaram aqui, pelo que a população local passou, é, é, é um lugar chique, né, depende do seu bolso e do seu gosto. E aqui tem muitas pousadas, várias pousadas, tem, é, lugar para estacionar os veículos, né, o atendimento aqui é bom, o preço aqui é um preço razoável, né, normal, como qualquer outro lugar do nosso país, né, e é isso aí. Aqui é um paraíso. Eu tô, eu particularmente tô convidando a vocês, porque o gasto não é tanto, não é tanto gasto, né, e aqui é assim, ó, de um lado aqui é o lado da em cima. É o mar Marzão Aí aqui forma a piscina natural Sossego Mas se você gosta de De maré Tem a maré do lado aqui E se você gosta Depois de você tomar esse banho Tranquilo aqui De você passear por aqui Lá no finalzinho É o mangue Que eu estava Logo no início do vídeo Lá no finalzinho É o mangue Águazinha doce, parada, sombra É um paraíso Aqui é um paraíso Eu não tenho palavras Para definir Praia da sereia Estão todos convidados Estão todos convidados Estão todos convidados Sempre que puderem Venham conhecer A Praia da Sereia Que aqui é um paraíso E vou finalizar este vídeo Pedindo a vocês Pedindo a vocês que Quiserem me ajudar A crescer o canal Compartilhem estes vídeos Compartilhem estes vídeos Ative os sininhos Das notificações Que se assim você fizer Que se assim você fizer Você estará me ajudando A crescer o canal Fazer vídeos interessantes Para vocês que estão em casa Muitas vezes não podem Por um motivo ou por outro Visitarem estes lugares E muitos não estão tendo o privilégio Que eu graças a Deus estou tendo Então sou muito grato Ao meu Deus por isso Então eu quero agradecer A todos vocês de coração Dizem que eu tenho um grande respeito Com vocês Que são meus seguidores São meus amigos A maioria pessoal E quero agradecer a todos E fiquem com Deus